Você já conhece o aspirador de pó e água BTVC 1115 da Enrile? Ele tem capacidade para 15 litros e inclui mangueira, saco coletor, filtro, tubos de extensão, bocais e adaptador. O aspirador BTVC 1115 da Enrile tem potência de 1250 watts e é ideal para diversos serviços. Ele tem função de aspirar e soprar. Garanta o seu agora no nosso site jnatal.com.br ou através do WhatsApp que está na tela.